Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, antes de mais nada, deixa um likezinho aí, aperta o sininho, sei que é de paraquedas aqui, a gente está na série Baby Frame, e o episódio é, episódio 1, 1, 1, é isso mesmo, episódio 111, rapaz, está na reta final, se prepara, está acabando o Baby Frame, não fica triste não, que a gente vai ter aí uma continuidade de uma outra série, beleza? Seguinte, pessoal, eu vou mostrar para vocês a Unifarma, são duas coisas na verdade, né? Vou aproveitar aqui, assim, o seguinte, Unifarma a Wisp, da Wisp, cadê minha bichinha aqui? Ah, eu já estou fazendo ela aqui, cadê a bichinha aqui? Aqui, Unifarma a Wisp, tá? E também é para poder, você está fazendo um alerta do Nightwave, né? Uma conquista do Nightwave, é o seguinte, apertando o ESC aqui, ó, ver se eu acho o nome dessa bichinha aqui, ó, aqui, ó, derrote roupa loliste, né? É o seguinte, você vai fazer o quê? Dropar a parte da Wisp, na verdade, as quatro partes dropam lá, né? As quatro partes dropam lá, é verdade. E também está fazendo isso aqui, ó, esse alerta da Nightwave, tá? Derrote a roupa loliste. Bom, gente, para fazer isso daqui, você tem que ter feito várias jornadas, tá? Não sei se vai direto lá, não. Eu tenho feito várias jornadas, ó, é, tem que ter feito todas essas jornadas aqui, ó, gente, ó, quase tudo. Eu deixei só do Nightwave por último, mas essa aqui da Nova Guerra, tá? Vamos lá. Bom, você vai ter aqui um lugarzinho aqui, ó, eu estou com o Inaros, tá? Com uma Rubikin aqui, tá? Nada, você vai com uma Sniper, você vai precisar do Tenon também junto com uma Imp, tá, gente? Não esquece disso, não, tá? Vou apertar aqui a navegação. A gente vai vir aqui, ó, gente, a peça é em Júpiter... Aqui, ó, tá vendo? Em Júpiter aqui, ó, olha lá. Roupa loliste, tá? E vou explicar mais ou menos para você entender, antes de começar o vídeo, que é o seguinte, vai ter lá um... Parece uma galinha voadora, tá? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que usar a arma do Tenon para tirar o escudo dela, tá? Vai chegar uma hora que vai ter... São três Marquises de Energia, certo? Aí ela vai ser... Ela vai atrair para aquela Marquise de Energia, você vai atirar o escudo dela, e aí quando acabou o escudo dela, você pula nela, agarra ela e joga ela nessa Marquise, ela vai se chocar, ela vai, tipo, tomar um choque. Depois você vai cair no meio, no meio da... da briga lá, e vai ter um lugar lá que você solta um raio em cima dela, tá? E vai essa sequência. Puxa ela, bate aqui, bate aqui, bate aqui, mas não existe, tá? Vamos lá fazer isso aqui para o Valendo. Aí eu vou narrando novamente lá, para vocês entenderem, tá? Falando nisso, deixa eu ver se eu não deixei o meu jogo com menos, deixa eu ver aqui, opções, jogabilidade, 400, tá certo, vamos lá. Dá para fazer sozinho? Dá! Mais difícil? Não tão difícil, vamos lá. Vamos lá, novamente aqui, Injurupter e Roupa Loliste. Clica lá, tá? Vamos lá. Roupa Loliste, nome estranho, né? Ah, parece uma galinha voando. Deixa o likezinho no seu joinha, deixa o like no canal, não esquece. Aqui é o seguinte, tem um... você tem que ficar pulando. Será que seria bacana aqui? Uma Titânia, uma Titânia, um Kong, que vai ter uns lugares aqui que eu vou sofrer para pular, porque eu vou ter um... Eu tenho que ir nos pulos, né? Estou em binários para poder ficar mais tempo lá, tá? Roupa Loliste. A facção, sentiente e tarefa, assassinato. Vamos lá, gente. Tá bem, eu tô bem aqui, ó. Sentiente e assassinato. Espero que entre alguém para ajudar a gente aqui, né? Aqui sempre tem, né? Vamos lá, tendo uma alertinha. Aqui, gente, ó, eu vou até... Ela tá falando aqui... Ela tá falando aqui meus vídeos. Eu vou mais amanhã aqui. Na verdade, eu tô lento fazer isso aqui, viu, gente? Aqui, a esquema é o seguinte. Você vai ter que seguir aí... Opa, eu acho que tem um cara ali. Tem que subir, né? Pô, aqui tem um esqueminha, ó. Então, tem que subir. A gente é meio preguiçoso, a gente vai pegar um carona num negócio desse, ó. Olha. Vamos subindo, pra lá, e pra cá, vamos lá. Pronto. Ficou mais fácil, né? Nossa, só tem um cara, eu massei a seis. A gente vai sofrer. E aí, tudo, a gente vai sofrer, hein? Vamos lá. Mas tudo bem, faz parte. Mas que é interessante. Bom, que eu consigo mostrar pra vocês, né? Com mais facilidade. Bom, aqui você vai ter que fazer a missão normalzinho, enquanto ela tá falando aí. Entrou mais um cara aqui, ó. Quanto mais a gente entrar aqui, melhor. Pra ajudar aqui a parada. Entrou outro cara. Agora, vamos lá. Sempre tem que ir pra pulando nos cantos aqui, vou por aqui, porque eu não estou de... Vou pra... Vale, ali, eu vou naquele lugar ali. Gente, mesmo que você tá contendo um fraquinho como o meu, sempre dá pra você chegar no ponto, né? Vou esperar o cara carregar aqui. E se lembrando, né, gente? No capítulo 111, eu não imaginei que fosse ser tão longo assim. 111, vamos lá. Do Baby Frame, vamos lá. 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 Todo mundo vai vir pra cá, né? Olha lá. Seguinte. Opa, Loliste. Olha lá. A galinha voadora. Cadê? Sai daqui, né? Que eu quero mostrar a galinha voadora. Cadê? Cadê a galinha? Aí, chegou. Gente, seguinte. A gente vai dar uns tirinhos dela com o teno. Tá? Tem uma barrinha azul lá. É o escudo, tá? Vou tá aqui com o teno, ó. E vou tacando nele. Tirou o escudo? O que ela vai fazer, ó? Vai ficar lá galinhando ela ali. E eu vou tacar ali, ó. Pera aí. Primeiro deixa eu... Ele para de falar. Ele vai pra um canto ali. Deixa eu parar onde ele foi. Vamos lá, galinha. Cadê tudo, galinha. Fazer o bichinho. Ó, foi pra lá. Tá vendo? Foi pra lá, ó. O que a gente vai fazer, ó? Vai ter um cabo de aço aqui, tá? Você pula aqui, ó. E vai segurando o X aqui, ó. Tá? E vamos lá, ó. Eu vou tentar fazer alguma vez aqui, ó. Esse cara foi lá. Vamos lá. Aqui, ó. Essa galinha aqui. Eu vou apertar o 5 aqui, ó. Vou tirar o escudo. Tem o escudo? O cara... Tem um nome ali, ó. O cara subiu nela, tá vendo? Ele caiu. Aperta o X. Ó, apertei o X. Aaaaaah! O X tá meio ruim ainda apertar. Bom, o cara... O que o cara fez? Ele pegou o X, apertou o X. Põe ela pra trás um pouquinho e joga ela lá, tá? Dá uma cabeçada nela. Vamos lá, de novo. Se consigo. Vou virar... Deixa eu matar esse bicho aqui primeiro, ó. Matar sempre vai ter uns inimigos que aparecem aqui. Eu vim de... 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 Enquanto isso, o cara tá tirando o escudo dela, tá vendo? Ó, tem mais inimigo, tem mais inimigo aqui, ó. Ele me catou e solta a galinha maledita. Vou matar aqui, ó. É bom fazer assim, gente. Um cara fica aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Vamos ver. Tá vendo que tem um mecanismo aqui, ó? Quando ela ficar lá no meio, como uma bocó, ó. Você aperta o X aqui, entendeu? Ai. Tá aqui, ó. Agora eu vou de novo, ó. Tirei o escudo dela, tá vendo? Vai pra cá. Agora sim, ó. Agora sim, ó. Ah, não vai dar. Ó, peraí. Ah, ela foi ponto ponto agora, desculpa. É, foi ali, tá vendo? Mesma coisa. Vou tentar chegar lá, né? O cara tá... O cara tá... O cara tá... O cara tá rápido. O cara tá rápido. Cliquei aqui, ó. O cara tá rápido. 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 Nela já. Ai, não. Não tô. Cadê tudo, galinha? Aqui, ó. Galinha, velho. Vou tentar pegar lá. O cara pulou, tá vendo? Errou. Ai, galinha é minha. Vamos ver se eu consigo. Ai, ele bateu em mim. Nossa, que o raio dela me arrebentou. Hahaha. Eu apertei ali. Nossa, peraí. Eu tentei ir ali, né? Vai, galinha. Sai, galinha. Agora eu peguei? Agora eu peguei. Ah, galinha. Peguei. Sai, teste. Peguei ela. Fui pra trás. E vou pra frente agora. Vai lá, galinha. Vai, enfia ela ali na jaca. Toma, galinha, velho. Entendeu? Se eu apertei o X, você viu que eu parecia agarrar ela? Eu agarrei. Catei a galinha velha ali. Vamos lá. Uma coisa. Tô contendo aqui, ó. Vai ter umas partes aqui, gente. Tá vendo? Vou tentar marcar umas partes. Você vê essa parte aqui, ó. Você vai acertar aqui. Nessa parte que eu marquei. E vai ter também aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vai ter no ombro dela, tá aí. Mas primeiro é o seguinte. Essa galinha me pegou de novo. E solta, perde. Vamos ver aqui, ó. O cara apertou isso aqui, ó. Quando eu aperto isso aqui, aquele raio sai bem no meio dela, entendeu? Olha lá. De novo lá. A galinha foi pra lá. Agora tem mais. De novo. Destruímos um gerador. Segundo. Falta aquele lá. A galinha tá de novo. Vamos lá de novo. Vamos pular lá. Apertar o X aqui, ó. Vamos tomar o raio. Aqui, ó. Ah, gente. Tem uns mods raros. Ele me dropa aqui, tá? Ele tá de novo aqui pra não cair. Ele tá lá. Pulando ali. Vamos ver se eu consigo pegar ali. Agora eu vou lá. Vou tentar pegar de novo, ó. Ah, o cara já tá lá agarrado. O cara agarrou. O cara agarrou ela. Já empurrou ela ali. Conta só mais uma parte, gente, agora. Né? Vamos lá. Vira o tempo. Deixa eu matar esses Anciente aqui. Porque sempre eles dropam umas coisinhas interessantes. Esses caras aqui, né? A parte de arma. Eu peguei a parte da loja aqui. Uma matagem aqui. Ah, tem o louco que ele me deu. Ó. Tá ali de novo? Vai pegar o petal-x aqui, ó. Olha lá. Soltou na galinha. Errou. Espera aí. Vamos ver se eu... Ah, morreu. Morreu a galinha. Você pegou no rabo da galinha. Bom, aí sim. A galinha morreu. E aqui, gente, se você pular ali, ó. Ó, vem cá. Você vai pular aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo? Tem dois gols. Você vai pular aqui e ali. Tá? Pula aqui, ó. E é bem tranquilo, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Vou tirar de arma aqui, ó. Olha lá. Tá? Pulou aqui primeiro. Caiu. Suavezinho. E vai de novo ali, ó. Dá dois pulinhos assim. Vai só controlando aqui, ó. Tá? Olha. Controlando. E aqui finaliza a missão. Agora, você vai durpar sempre um mod raro. Tá vendo? E também aqui eu peguei o neurovisor da Wisp, tá, gente? Aqui cai as quatro partes. Neurovisor, sistema, o diagrama e o BP dela também, tá? E esses mods aqui, tá? Acho que faltam só um deles. Eu vou mostrar pra vocês aqui no final do vídeo. Os mods. A mão. A mal. A malgan. A malgan. A malgan. Não sei se eles são que você pode vender, tá, gente? Mas... Bom, tá aqui, né? Deia que sendo também caiu, tá? Mas o principal que a gente quer... Ó, caiu o War. War lâmina. Também aqui, ó. Tá vendo? War lâmina. Legal, né? Mas o que mais interessante aqui é o Wisp e esse modzinho, tá? Vale a pena você fazer isso aqui, gente. Deixa eu sair do jogo aqui. Vamos lá de novo, ó. Vocês entenderam a mecânica, né? Vocês entenderam, né? Vocês já estão inteligentes. Já estão aqui no episódio 111. Então vocês já estão mais que tranquilos, tá? Vamos pegar aqui, ó. No codex. Vamos colocar aqui o universo. E vamos colocar os mods. Vamos ver se ele tá na ordem já dos... Vamos colocar os mods raros, raridade. Tá? Então, é o seguinte, ó. O que falta desse... Ah, o manga. Tá vendo? Esse aqui, ó. Falta só esse pra mim, ó. Então eu vou continuar fazendo. Até conseguir esse outro modzinho aqui, tá, gente? Mas você vê que já peguei bastante. Tem um 08, ó. Que é legalzinho, ó. Tá vendo? Tem uma coisa interessante esse mod. E esse aqui, gente. Esse mod aqui. Que são outros mods também raros. Mas é mod pra tirar sarro, tá? Isso aqui só dropa fazendo... O santuário elite, tá? Beleza, gente? Então é o seguinte. É... Aí foi pra você fazer essa missãozinha do Roupa Loliste, né? Nossa, tem mais algumas coisinhas aqui que eu não tenho. Mas a gente vai depois aqui. Nossa. Diferença de uma conta pra outra, né? Você passa no mouse aqui, ó. Mota coisa pra caramba. Mas a gente vai conseguindo. Beleza, gente? Então deixa o likezinho, o seu joinha. Isso aqui foi a missão pra você finalizar aqui o seu Night Wave, tá? Aqui, ó. Derrote o Roupa Loliste. Falou, pessoal? Então deixa o likezinho e o seu joinha. E até amanhã, pessoal. Tamo na reta final do Baby Frame. Não fique triste. Vai ter outra série legal também. Falou, pessoal? E convido os amigos pra jogar. Eu falo assim, meu... Você quer jogar o Airframe? Como é que você não sabe nada do Airframe? Vamos lá. Chama o seu amigo. Fala pra assistir os vídeos lá do... Ô, gente. Não esquece de... Pra mostrar pra ele o seguinte. No meu YouTube vai ter lá início, tá? No meu canal do YouTube. Início. Clica lá. E vai ter as playlistszinhas, entendeu? Aí tem a playlist lá, Baby Frame. Aí de lá o cara assiste. Do um até aqui. Ou até mais, né? Tem mais uns 10 capítulos pra frente aí. Falou, pessoal? Então, um abraço pra todo mundo aí. Valeu. E deixa o joinha aí. Deixa o likezinho. Não esquece, não.